Você vai dizer alô, eu vou dizer te amo Vai perguntar quem é e nessa hora eu canto Apaixonada por você Iê, 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 iê Se você desligar, vou parar na sua casa E faço serenata até de madrugada E a rua inteira vai saber O quanto sou apaixonada por você Ainda tô pensando um jeito de falar contigo Tento me aproximar, na hora eu não consigo Percebe que tem alguém bem perto de você Iê, iê, iê Se ficar aqui parado, eu sei que posso acabar te perdendo A mente tá travada e o coração descendo Se eu me deparar, vai parar de bater Ô menino, não tenho culpa ser esse teu olhar Seu cheiro desde teu perfume me alucina Me lembro a tua voz me deixa com vontade De te ver, ô menino Fazer você comigo passo até a mesa Te espero por mil anos e nenhuma pressa Só o que me interessa agora é te ter Meia noite estou ligando pra você Meia noite estou ligando pra você Você vai dizer alô, eu vou dizer te amo Vai perguntar quem é e nessa hora eu canto Apaixonada por você Iê, 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 iê Se você desligar, vou parar na sua casa E faço serenata até de madrugada E a rua inteira vai saber Você vai dizer alô, eu vou dizer te amo Vai perguntar quem é e nessa hora eu canto Apaixonada por você Iê, 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 iê Se você desligar, vou parar na sua casa E faço serenata até de madrugada E a rua inteira vai saber O quanto sou apaixonada por você O quanto sou apaixonada por você Oh menino, não tenho culpa ser seu olhar fascina Seu ser o desejo, seu perfume me alucina Me lembra tua voz, me deixa com vontade de te ver Oh menino, pra ter você comigo faço até promessa Te espero por mil anos sem nenhuma pressa Só o que me interessa agora é dizer Meia noite estou ligando pra você Meia noite estou ligando pra você Iê, 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 iê Se você desligar, vou parar na sua casa E faço serenata até de madrugada E faço serenata até de madrugada E a rua inteira vai saber Você vai ser amor e eu vou dizer que amo Vai perguntar quem é e nessa hora eu canto Apaixonada por você Iê, 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 iê Se você desligar, vou parar na sua casa E faço serenata até de madrugada E a rua inteira vai saber O quanto sou apaixonada por você O quanto sou apaixonada por você O quanto sou apaixonada por você E aí, iê, 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 iê Não sei o que você viu em mim, não sei Mas devo te fazer feliz Só isso pra justificar você me amar Qual a graça vivem nas minhas palhaçadas Quando você me passa raiva, vou correndo perdoar Vem me agarrar, não desgruda mais, me beija mais Deixa no seu abraço, eu achei meu cantinho de paz Não fui eu que te escolhi, nem você que me escolheu Foi o amor que ajudou você e eu Não fui eu que te escolhi, nem você que me escolheu Foi o amor que ajudou você e eu Qual a graça vivem nas minhas palhaçadas Quando você me passa raiva, vou correndo perdoar Vem me agarrar, não desgruda mais, me beija mais E só no seu abraço, eu achei meu cantinho de paz Não fui eu que te escolhi, nem você que me escolheu Foi o amor que ajudou você e eu Não fui eu que te escolhi, nem você que me escolheu Foi o amor que ajudou você e eu 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 Não dá mais pra confiar em ninguém Foi embora pra se envolver com alguém E dar amor a quem não dá valor Na primeira vez eu queria você do meu lado Era louco e apaixonado Era louco e apaixonado Tudo era muito bom Na segunda vez, continuo querendo te ver Mas agora eu quero saber Mas agora eu quero saber se tem outro com você Você jurou que me amar Depois foi o amor que ajudou você e eu Depois foi embora e me deixou pra trás Não dá mais Não dá mais pra confiar em ninguém Vou embora pra se envolver com alguém Eu não quero me humilhar a você E dar amor a quem não dá valor Você jurou que me amava Não dá mais pra se envolver com alguém Não dá mais pra se envolver com alguém Não dá mais pra confiar em ninguém Não dá mais pra se envolver com alguém Não dá mais pra confiar em ninguém Vou embora pra se envolver com alguém Eu não quero me humilhar a você E dar amor a quem não dá valor Eu não quero me humilhar a você Eu não quero me humilhar a você Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perde você Conhecei de mil frases certas pra te perder Conhece alguém que jogou fora um diamante Um risco, né? Mas você joguei Que já trocou um grande amor por um instante Loucura, né? Mas se eu troquei Coração que fala Como é que você faz um negócio desses? Troca-o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio do coração Como é que você faz um negócio Como é que você faz um negócio desses? Troca-o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora eu adoro com essa Agora eu adoro com essa Agora eu adoro com essa Eu troquei Coração que fala Como é que você faz um negócio desses? Troca-o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio do coração Como é que você faz um negócio desses? Troca-o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração que fala Coração que fala Como é que você faz um negócio desses? Troca-o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio do coração Como é que você faz um negócio desses? Troca-o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora eu adoro com essa Coração que fala Coração que fala Coração que fala Coração que fala Agora eu adoro com essa É... 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 Agradecer meu braço Que assimamos no TELA Que tu tá participando aqui com a gente Prazer demais Meu grande Paulo E toda a turma do Transivaldo E companhia Somos Judôs Vou, vou gritar pra o mundo ouvir Não dá mais pra segurar O amor estar em mim E chegou pra ficar em mim Você é como o sol do meu verão Vem meu amor Nunca mais vou te deixar Senti meu calor E pra sempre te amar Este amor me faz viver E você pra mim é tudo Como é bom amanhecer Te sentir mais perto em mim Você é como o sol do meu verão Vem meu amor Nunca mais vou te deixar Senti meu calor E pra sempre irei te amar Te amar Eu não posso nunca te perder Te esquecer Vou, vou gritar pra o mundo ouvir Não dá mais pra segurar O amor está em mim E chegou pra ficar E chegou pra ficar Não tem mais jeito A vida é nada sem você Vem meu amor Vem meu amor Nunca mais vou te deixar Senti teu calor E pra sempre irei te amar E pra sempre irei te amar E pra sempre irei te amar Eu te falei que essa garota é malvada Ela é especialista Ela é especialista e tira brava na sentada Paga de santa Toda canhada To chamando o atenção Com o barulho da quincada Ta, 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 ta É o barulho que ela faz Quando começa a sentar Ta, 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 ta É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Eu te falei que ela é louca, descarada Paga sua brisa com essa coisa de quicada Chama as amigas, enche a cara Tá tirando onda tanta coisa de quicada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Ô, barulho! Isso é pra se guardar em companhia! Bora! Eu te falei que essa garota é malvada Ela é especialista e tira brava na sentada Paga de santa, toda ganhada Chamando atenção com essa coisa de quicada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Eu te falei que ela é louca, descarada Tá tirando onda com essa coisa de quicada Chama as amigas, enche a cara Quando tá doidona é essa coisa de quicada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de mim Você, posso fazer Cafoné dos cabelos, vigia o seu som, sei lá Até prova o seu beijo, senti seus lábios me beijar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua soalha, pra quando você sair do banho Posso ser a sobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Deixe esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixe esse amor em mim Deixe esse amor em mim Me abraça, me aperte e não saia Aceite esse emprego de cobaia Me aperta, me abraça e não saia Aceite esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Cafoné do cabelo, vigia o seu som, sei lá Até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seu plano Quando for beijar alguém Deixe esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixe esse amor em mim Quando for beijar alguém Deixe esse beijo em mim Antes de amar meu bem Deixe esse amor em mim Me abraça, me aperte e não saia Aceite esse emprego de cobaia Me abraça, me abraça e me aperte e não saia Aceite esse emprego de cobaia Oh, porração! Se atrasse mal do companheiozinho, menino!